Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Hoje apareci pra testarmos, gente, essa escova alisadora que eu comprei na Shein por apenas 30 reais. Eu fiz, gente, um unboxing lá no meu Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui, já me segue, que tudo que eu compro eu mostro pra vocês em primeira mão lá. Agora a gente vai testar ele e vou mostrar tudo pra vocês. Mas antes, peço pra vocês deixarem o like, se inscreverem e ativarem o sininho, porque estamos rumo a 2 mil inscritos, tá? Curte, comenta e compartilha com amigos e família. E bora lá testar essa belezinha pra ver se vale a pena mesmo. Então, gente, lembrando que o original custa 400 reais, mais ou menos, aí. Eu comprei essa daqui na Shein por 30 reais. Eu vou deixar o link aqui e na descrição se você quiser adquirir. Não sei se vale a pena, vou testar aí agora. Nunca testei, só fiz o unboxing dela mesmo, tá? Vou mandar as primeiras informações que eu sei que ela é bivolt. Veio a cor que eles quiseram mandar aqui. E é isso, gente. Aqui tem muita informação, mas é tudo em inglês, ó. A temperatura, ela vai de 130 a 200 graus, parece. Pelo que eu tô vendo aqui. E a minha gata está aqui, gente. Apareceu aqui pra vocês. Porque ela é a mostrar. E ela tá linda, linda e plena. Vou abrir aqui com vocês. Talvez eu possa comprar pra fazer um sorteio pra vocês, pros meus inscritos aqui do YouTube. Então, quem sabe, né? Já se inscreva aí pra você ganhar um presentão. Tirando ela, vem assim o plástico bolha. E olha essa belezura, gente. Que perfeição. De escova. Ela veio nessa cor preta e ela tem essa parte aqui toda inox, ó. Muito igual a original. Mais e menos e o de ligar. O ferro, tá vendo? E aqui ela tem esse design. Amei muito. Calma, gente. É grande. E não é giratório. Agora vamos testar aqui. Lavei meu cabelo. Está limpíssimo. Lavei hoje, tá? Chega a estar solto, ó. Deixei secar naturalmente. Meu cabelo, ele tá um pouquinho enrolado, ó. Aqui, ó. Na raiz, tá vendo? E a franja também, ó. Ó, dando pra vocês perceberem. Liguei, gente, aqui na tomada, ó. Tiro aqui a caixa. Ó, tá vendo? Eu acho que aqui é a primeira temperatura. Ah, não, gente. Quando aperta, ele faz isso aqui, ó. Fica assim. E quando aperta, ele faz isso. Não sei o que que é, mas eu vou apertar aqui no máximo pra mim ver o que acontece. Ó, tá. Máxima temperatura, ó. Menos. Tá vendo que vai diminuindo aqui. Mais vai aumentando. E menos vai diminuindo. Na máxima. E vou esperar um pouquinho, porque eu vi nos comentários que ela demora um pouco pra esquentar, tá? Então, gente, demorou aí mais ou menos de um a dois minutos pra ficar quente. Ela tá quente, ó. Tô sentindo. Quando trisca aqui, ela fica quente, mas não é aquele quente forte, sabe? Vou passar aqui pra me ver se tá quente mesmo. Estou ansiosa, tá, gente, pra testar esse aqui, porque foi muito barato. Dá aquele medo, né? E bora lá. É, gente, ó. Primeira passada, eu achei que alisou. Por que que tá espichado? Eu não entendi por que que tá ficando assim o meu cabelo. Mas alisou, olha isso. Olha a diferença. Gente, deu uma enroladinha pra dentro, ó. Consegui dar uma modelada com ele. Vocês viram, né? Deu uma modelada. Aqui na franja, ó. Gente, alisou, tá? Eu vou pegar uma parte aqui dessa parte aqui, ó. Ó, vocês tão vendo, né? É que eu tô sem prática, gente. Eu tô sem prática pra usar essa escova. Ó. Ó, gente. Alisou? Ó. Se vocês tão... Olha aqui. Olha aqui. Olha, a diferença. Gente, eu tô passada. Gente, eu tô passada. Olha isso. Alisou, gente. Vocês tão vendo, né? Que tá liso aqui, ó. Essas duas partes aqui. Estão lisas, ó. E ela pega aqui em cima, ó. Tá vendo? E alisa. Olha a diferença. Olha isso. Vocês tão vendo, né? Que tá liso. Eu não tava botando muita fé. Porque foi muito barato. Mas tá alisando muito. E ela esquenta, tá, gente? Mas não é tão, 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 tão forte, tipo... Que possa te queimar, não, tá? Ó. Olha esse cabelo. Ó. Eu só vou passar assim, gente, por cima, tá? Ó, tô passando por cima. Ó. Olha isso, gente. Olha isso. Olha o brilho que o cabelo fica. Gente, terminei esse lado aqui. E olha a diferença. Olha isso aqui. Eu passei por cima, tá? Eu peguei a escova e fui passando assim, ó. E você pode modelar também aqui a parte da ponta. Vou mostrar pra vocês agora, ó. Você vem com ela, ó. Você vai puxando. Olha isso, gente. Olha isso. Por dentro, ó. Olha isso, gente. O resultado desse cabelo. Olha isso. Ó. Super aprovada essa escova, gente. Vale muito a pena, tá? Segue essa dica que vocês vão amar. Ela é muito prática, muito rápida. Não esquenta muito. Ela não vai esbagaçar o seu cabelo. E lembrando também, gente, que meu cabelo é fino, tá? Eu não sei como que vai reagir em cabelos mais grossos, em cabelos mais ondulados. Eu não sei, tá? Eu tô testando aqui no meu. E se vocês quiserem que eu teste em um cabelo cacheado aí, ou mais ondulado que o meu, deixa na descrição que eu vou... Eu trago vídeo aqui pra vocês testando em outros tipos de cabelo, tá bom? Só sei que no meu tá super aprovadíssimo. E agora eu vou passar desse lado aqui também, né, gente? Pra terminar. Prontinho, gente. Terminei de usar aqui a minha escova maravilhosa. E esse foi o resultado. Eu aprendi até a modelar aqui, ó. A franja, olha isso. Dei uma modelada aqui na franja. Gostei demais, super aprovada, vale muito a pena. Vou deixar o link na descrição se você quiser garantir a sua, gente, porque eu amei demais. Olha isso. Eu não sei se pode usar com o cabelo molhado, tá, gente? Eu prefiro usar com o cabelo seco porque estraga menos também aí o cabelo. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho e deixa aqui nos comentários, tá, gente? Perguntas que vocês queiram saber sobre essa belezura aqui. E aí, gente, vou deixar um takezinho aí do meu cabelo completo, a parte de trás, pra vocês verem o resultado deles. Amei demais. Beijo e até o próximo vídeo. Chegando muita coisa legal pra gente testar juntos. E se inscreva, tá? Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de